Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Felipe Guiredo formado em História colunista, podcast, youtuber e professor. E fique com mais perguntas do que respostas ao ver essa Nerdologia sobre o assassinato de Elizabeth Short, a Dália Negra. Elizabeth Short foi vítima de um mais brutais assassinatos da história dos Estados Unidos, em 1947, em Los Angeles. O crime foi marcado pelo grande sensacionalismo da imprensa que apelidou Elizabeth de Dália Negra e explorou especulações em profusão sobre a vida pessoal da vítima num evento tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924, em Boston. Ela realmente tinha apenas um nome e foi a terceira de cinco filhas do casal Cleo Short e Phoebe May Sawyer. Cleo projetava e construía Campos de Minigolf, um passatempo inventado no Reino Unido e que se tornou uma febre nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. O sucesso financeiro durou pouco, já que Cleo perdeu tudo no crash de 1929 e, no ano seguinte, seu carro foi encontrado abandonado em uma ponte, em um aparente caso de suicídio. Elizabeth Short tinha seis anos de idade e Phoebe começou a trabalhar para sustentar as cinco filhas. Também sabemos que Elizabeth Short não terminou o que chamamos de ensino médio e que sua adolescência foi marcada por problemas respiratórios, como bronquite e asma, e que ela passou alguns invernos na Flórida com amigos da família, buscando climas a menos por recomendação médica. Segundo a biografia escrita pela jornalista Brenda Hogan, a família recebeu uma carta no final de 1942. Era de Cleo Short, que pedia desculpas pelo desaparecimento e avisava que ele havia iniciado uma vida nova na Califórnia, na região de São Francisco. Elizabeth, então com 18 anos de idade, decidiu viver com o pai, mas a experiência durou pouco mais de um mês. Segundo Hogan, eles brigavam muito por seu pai exigir que ela realizasse tarefas domésticas e ter ciúmes da beleza da filha, que atraía a atenção de muitos homens. Na época, São Francisco era uma das principais bases dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, com milhares de soldados e marinheiros passando por ali. Após sair da casa do pai, ela morou com um sargento que a agrediu supostamente após ser rejeitado. Em setembro de 1943, ela foi detida pelo consumo de bebidas alcoólicas com menos de 21 anos e enviada de volta para Boston. De lá, ela foi para a Flórida, onde ficou noiva de um piloto de caça que faleceu pouco antes do fim da guerra, antes deles se casarem. Em julho de 1946, ela retornou para a Califórnia. Em Los Angeles, ela trabalhou como garçonete e morava em uma kitnet alugada. No dia 9 de janeiro de 1947, ela retornou para Los Angeles após passar alguns dias em San Diego com Robert Manley, um vendedor casado de 25 anos de idade, com quem ela tinha um relacionamento casual. Ela iria se encontrar com uma de suas irmãs e essa foi a última vez que Elizabeth Short foi vista com vida. Por volta das 10 horas da manhã do dia 15 de janeiro, o corpo nu de Elizabeth Short foi encontrado no terreno de uma obra em Los Angeles, por uma moradora do bairro. O corpo estava cortado ao meio, na altura do tronco e violentamente mutilado. E não vamos reproduzir a cena aqui no Nerdologia. Cortes foram feitos dos lábios de Short até as orelhas, imulando um sorriso. As únicas pistas materiais eram marcas de pneus, uma marca de sapato na terra e um saco de cimento com marcas de sangue. A necrópsia revelou que ela foi vítima de repetidas agressões ainda viva, por dias, de violência sexual e de que o corpo foi lavado com gasolina após a morte que ocorreu na noite anterior. E poderemos encerrar o vídeo aqui, pois isso é quase tudo que se pode afirmar com certeza sobre Elizabeth Short, sua vida e o crime da qual ela foi vítima. Seu assassinato se tornou um dos mais célebres da história não pelos fatos, mas pelo que as circunstâncias permitiam à imprensa especular e inventar, mexendo com a imaginação das pessoas, explorando a imagem de Elizabeth Short e, possivelmente, atrapalhando as investigações. Especialmente jornalistas sensacionalistas que cobriam crimes. Logo após a descoberta do corpo, diversos repórteres se aglomeraram na cena do crime, tirando fotos inclusive do cadáver. Para os jornais, se tratava de uma mulher jovem e bonita, morta de forma brutal em Los Angeles durante a Era de Ouro de Hollywood. Um repórter chamado Bivo Means apelidou de Dália Negra, uma referência ao filme Dália Azul, um dos mais populares do ano anterior, estrelado por Veronica Lake, cuja trama aborda o assassinato de uma mulher. Supostamente, Elizabeth Short teria recebido o apelido por gostar de Dálias, ou por de fato gostar de roupas pretas, quando o apelido foi inventado pelo repórter para atrair mais leitores e explorar uma conexão com o filme. Outros repórteres afirmaram que ela queria ser atriz, que ela se prostituía e foi morta por não ser uma mulher recatada, que ela seduzia homens casados para chantageá-los, que ela seria lésbica e teria sido morta por um homem rejeitado. Não existem evidências de nada disso, somente rumores, mas isso não importava. Por 35 dias seguidos, o assassinato de Elizabeth Short esteve na primeira página do jornal Los Angeles Examiner, na imensa maioria das vezes apenas com boatos. Possivelmente o maior exemplo do sensacionalismo no caso veio após a confirmação da identidade de que a pessoa morta era Elizabeth Short no dia 17 de janeiro. Dois repórteres do Examiner entraram em contato com Phoebe Short, em Boston, afirmando que a filha dela tinha vencido um concurso de beleza e que eles estavam escrevendo um perfil dela para o jornal. Apenas depois de tirarem o máximo de detalhes da vida pessoal de Elizabeth que eles contaram a verdade. Ofereceram pagar por passagens aéreas ou hospedagem caso ela fosse até Los Angeles para supostamente auxiliar com as investigações. Na realidade, o jornal a manteve por dias no quarto de hotel, sem contato com a polícia, para evitar que outros repórteres pudessem entrevistá-la e tirar a exclusividade do Examiner. Ao mesmo tempo, até 750 policiais foram mobilizados em diferentes momentos do caso, inclusive detetives da unidade anticrime organizado. A polícia intencionalmente omitiu alguns detalhes do crime para evitar confusões falsas buscando atenção midiática. E centenas de pessoas confessaram o crime ou que conheciam o assassino por décadas, nenhuma delas confirmada. O provável assassino chegou a enviar cartas para a polícia e para alguns jornais, feitas com recortes de revistas e contendo objetos pessoais de Elizabeth, também limpos com gasolina. Fora as teorias mirabolantes na imprensa, a polícia investigou 24 suspeitos na época. Três dos principais foram Robert Manley, a última pessoa que publicamente esteve com Elizabeth, Mark Hansen, dono de uma casa noturna onde Elizabeth trabalhou, e o médico George Holdell, que já era suspeito por outros crimes, teria ligação com policiais corruptos e conhecimento médico para ter causado os ferimentos em Elizabeth. Posteriormente, Leslie Dillon também foi considerada um suspeito principal. Quase todos eles teriam ligações com Phineas Brown, o principal investigador do caso, supostamente um policial corrupto. Para o jornalista Peele Itwell, o assassinato de Elizabeth Short e sua cobertura de imprensa tornaram-se quase um modelo para as histórias de detetive que se passavam em Los Angeles nas décadas de 1940 e de 1950, em que crimes envolvendo mulheres atraentes serviam apenas para impulsionar uma trama de intrigas, corrupção e o trabalho de um detetive, deixando a vítima ou de lado ou como mau exemplo de condutas inadequadas e perigosas. A repercussão do assassinato na época serviu para uma investigação sobre a conduta da própria polícia de Los Angeles, por não ter solucionado diversos casos de homicídio, e até hoje não se sabe quem matou Elizabeth Short. E lembre que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante foi de fora e fomos sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 corrigiram um erro nosso. Ao falarmos do compositor Hernani Braga, recebimos uma foto de Jacob do Bandolim, pedimos desculpa pelo erro. Também comentaram da pintora alemã Emma Voss, que em 1910 teria realizado a primeira exposição modernista no Brasil. A questão é que temos pouquíssimos registros sobre ela, suas obras e exposição. Hoje, a única pintura conhecida de Voss é um autorretrato que pertence à Pinacoteca do estado de São Paulo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre crimes célebres e até a próxima.